Vou falar uma coisa aqui que vai até parecer polêmica, tá? Mas o site morreu. O site morreu. E muita gente fala, como assim o site morreu, Conrado? Morreu, o site morreu. Engraçado que tem muita empresa ainda que tem um site. Lembra o que é um site? Um site é uma coisa estática, que tem um menu, que tem o quem somos, nossos produtos, nossos clientes. Mas sabe qual é o mais importante item do menu de um site? O contato, que curiosamente é a última, é o último link do site. Engraçado isso, né? Mas o contato é o mais importante, porque a partir do contato que o teu quase cliente, o teu interessado, entra em contato com você. Só que o site é como uma loja, parada numa rua ali, que ninguém passa, inclusive, porque se você não tiver uma indicação de como chegar naquele site, ninguém vai chegar lá. É uma rua deserta, escura, obscura, em algum lugar do mundo em que ninguém chega. Então isso é o site. E o item mais importante do menu é contato, que é onde você tem, de fato, contato com quem poderia comprar de você. E ele geralmente é o último e algumas vezes até uma cartinha, assim, minimalista, para dizer que ali, clicando ali, você vai abrir um formulário de contato. O formulário geralmente é o quê? nome, e-mail e mensagem. Sua mensagem. Isso não funciona. Se você tem uma empresa e você tem um site nesses moldes que muitas empresas têm, isso não vende. É um dinheiro jogado fora. Por isso que eu falo que o site morreu. Morreu. O site morreu. E aí você pode me perguntar o seguinte, mas Conrado, entendi, o site morreu. Isso não gera dinheiro para mim, não gera vendas para mim. Eu gastei um dinheiro à toa, inclusive, eu sei, meu site está lá parado, nem atualizo mais. O que que, então, funciona como presença digital? Porque vamos entender o que é digital e o que não é digital. Não existe mais um mundo online, um mundo offline. Quando eu escrevi esse livro aqui, que foi em 2011, Os 8 P's do Marketing Digital, ainda fazia sentido falar a palavra digital. Esse aqui é um livro acadêmico, um livro que está em faculdade, e já está um pouco antigo já. Fazia assim, o novo livro é esse daqui, né? É o Black Book, que é onde eu conto todas as estratégias de negócios do que eu estou falando agora aqui para você. Então, quando você tem um site, ele é uma coisa estática. Agora, o que que de fato funciona? Relacionamento com o teu mercado. É isso que funciona. Relacionamento com o mercado. O site não faz relacionamento. O site é uma loja parada numa rua escura que ninguém vai se não souber o endereço. Agora, quando você está num ambiente social em que as pessoas interagem, aí sim você tem uma ferramenta que começa a venda. Não quer dizer que ali é ferramenta de vendas, não. Mas começa a venda. E que ambiente é esse? É um ambiente de mídias sociais. Isso aí você já sabe. Você já sabe que o Instagram funciona pra caramba pra vender, o Facebook funciona, o YouTube funciona. Você só não sabe como fazer isso funcionar. Porque falaram pra você que se você fizesse um perfil no Instagram, um perfil, uma página no Facebook, um canal no YouTube, isso ia fazer você vender mais. Mas não é verdade. Não é? Não é verdade. Não é só fazer um perfil e pronto. E tudo vai acontecer magicamente. Você tem um caminho. Um caminho que você tem que dar pro seu anônimo, que é aquela pessoa que nunca te viu, chegar até o cliente. Até ela se tornar um cliente. Então existe um caminho aí. Agora, o caminho começa numa mídia social, começa num Instagram, começa num YouTube, começa num Facebook, começa num LinkedIn, mas não é ali que o caminho termina. O caminho só começa ali. A partir daí, você tem que aumentar o nível de interesse do seu consumidor, da pessoa que pode comprar de você, pra daí ela, de fato, comprar de você. Porque ela tem que confiar em você primeiro. Ela tem que conhecer você, ela tem que confiar em você, ela tem que gostar de você e ela tem que, a partir daí, comprar de você. Mas é um caminho. É por isso que a mídia social, quando falam pra você, crie um perfil no Instagram e tudo estará resolvido. Não estará resolvido. Não estará resolvido. Crie conteúdo e tudo estará resolvido. Não estará resolvido. Tem que existir mais coisas. Sem isso, você nem começa o jogo, tá? Sem isso, você nem coloca aquela primeira fichinha do pôquer. Tem que ter mais coisas. Eu trouxe até, tem uma empresa, eu gosto muito do conceito de funil de vendas. Você conhece essa empresa aqui? Mr. Pretzels. Provavelmente você conhece, né? É uma empresa que vende, é uma empresa brasileira, inclusive. Eu adoro. Como que é a ferramenta de divulgação deles? Primeiro, eles só estão em shoppings, geralmente com quiosques fora da praça de alimentação, e é por degustação. É isso aqui. Quer dizer, alguém, um funcionário da Mr. Pretzels, ele oferece pra você um pretzel. E aquele negócio é gostoso, cara. Mas aquele negócio é bom. Que negócio... Você experimenta um, você fala, nossa, que coisa boa, vou comprar. E aí você compra. Olha que interessante. Primeiro, a Pretzel, a Mr. Pretzel, escolheu um público. Shopping. O público está no shopping. Ninguém vai ao shopping? Ninguém não. Minto. Muita gente vai. Mas pouca gente vai ao shopping só para passear, sem comprar nada. Não, eu vim aqui só passear. Não vou comprar nada, não trouxe nem dinheiro, nem meu cartão de crédito. Estou aqui só passeando, vendo as lojas, depois eu vou embora. Não, tem gente que faz isso sim. Mas é muito difícil você resistir a não comprar, nem almoçar na praça de alimentação. Aliás, a praça de alimentação de um shopping é o motor do shopping. É onde fica gente circulando e a partir daí ela se distribui para as lojas. Então, olha que interessante. O shopping tem um público com perfil de compra. É como você estar no Mercado Livre, por exemplo. Ninguém vai no site, no Marketplace, no Mercado Livre, para passear, para ficar vendo o produto. Não, a pessoa vai lá para comprar. Então, é um comportamento de compra. Em um shopping é exatamente isso, é um comportamento de compra. Então, o que acontece é um público que tem comportamento de compra, shopping, e o público que está fora da praça de alimentação. Porque na praça de alimentação a concorrência é muito grande e talvez você já tenha comido e você já esteja de barriga cheia. Fora da praça de alimentação, você está circulando. E com isso, então, esse é o público. A fonte de tráfego é o shopping. O que é fonte de tráfego? É a fonte que gera fluxo de pessoas para conhecer a sua empresa, para ter contato com você. Então, a fonte de tráfego é o shopping. Podia ser o Google, podia ser o Instagram, podia ser o Facebook, o YouTube, o LinkedIn, o Aldora, uma revista. Isso é a fonte de... A revista não, o Aldora e a revista não. A revista é mais anúncio. A fonte de tráfego é a rua, na realidade, ou a casa da pessoa. Então, a fonte de tráfego é onde tem gente. E onde tem gente, no shopping, você faz um anúncio. No caso de um Aldor, é uma avenida, Avenida Paulista. Avenida Paulista não tem Aldor, vai. Uma avenida de uma cidade X. E lá tem um Aldor. E aí você olha e fala, opa, eu estou aqui numa fonte de tráfego, agora eu estou vendo um anúncio, que é o Aldor. Então, sempre existe um público, uma fonte de tráfego e o anúncio. O anúncio é aquilo que chama a atenção da pessoa. No caso da Mr. Pratzel, o que ele faz? Ele chama a atenção oferecendo algo gratuito, uma demonstração do produto. Aliás, em supermercado, isso é muito comum. A degustação, tem os promotores, isso daí é o anúncio. Qual é a fonte de tráfego? O supermercado. Qual é o público? Quem está lá dentro do supermercado. E qual é o anúncio? A degustação. E a partir daí, a pessoa experimenta. Quando ela experimenta, ela gosta. E ela fala, nossa, que interessante. Aquilo aguça, é só uma amostrinha grátis. Aquilo aguça o apetite dela. E aí, ela vai para o quiosque, pergunta quanto que é e tudo. E dependendo da habilidade do atendente, ele faz uma venda. E aí sim, o ciclo se completa. O que é esse ciclo? Que começa em você indo para o shopping, e daí você vê alguém te oferecendo um pretzel, aí você vai lá, come um pedacinho, aquilo aguça o seu apetite, depois você vai no quiosque, pergunta quanto que é, escolhe, compra, e pronto. E aí o ciclo termina. Pelo menos a primeira parte do ciclo, depois a gente vai, tem o pós-venda, mas eu vou falar em outro vídeo isso. Isso tudo é um processo de vendas. Não é só a fonte de tráfego. Um Instagram, por exemplo, ou o YouTube, um Google, não é só o produto. O produto não se vende sozinho. É o conjunto. Esse, essas camadas, essa sequência, esse processo, que acontece parte a parte, passo a passo, tem um nome. Desde a escolha do público, até a compra e a recompra, através da venda recorrente, depois da primeira compra, tudo isso tem um nome. Isso se chama funil de vendas. Funil de vendas. Quando eu digo que o site morreu, na realidade, é porque o site sozinho, ele faz parte do funil de vendas. E muitas vezes, a empresa nem tem site e vende pra caramba. Na verdade, a minha empresa tem uma página, não tem um site. A gente não tem um site. E a gente tá aí há, agora, oito anos de mercado, e vendendo pra caramba, e crescendo cada vez mais. Então, a gente não tem um site. Uma empresa de oito dígitos, não tem um site. Olha que coisa estranha. Porque eu não olho pro site, eu olho pra venda. Eu sou empresário, eu olho pra venda. Eu fico, eu quero sempre entender, qual é o percurso, pelo qual eu tenho que fazer, o meu consumidor passar, pra que ele me conheça, ele descubra que eu exista, depois ele tome contato comigo, comigo, com meus produtos, com meus serviços, e daí ele passe a confiar em mim, ou ele goste de mim, depois passe a confiar em mim, pra depois ele comprar de mim. Então, existe um processo aí. Não é simplesmente colocar conteúdo no Instagram, colocar vídeo no YouTube, ter um site que é achado no Google. Não, não é só isso. Talvez você tenha perfil no Instagram, talvez você tenha uma página no Facebook, talvez você tenha alguns vídeos no YouTube, mas mesmo assim você não vende. Talvez você tenha até anúncios no Google, e mesmo assim, a sua empresa não paga as contas. Ou então ela paga as contas, não dependendo daquilo, dependendo de outras coisas. Porque você não tem um funil. Você não tem um funil de vendas. E por que é um funil de vendas? Porque é um processo, em que entra muita gente lá em cima, e essas pessoas, elas, vai diminuindo a quantidade. Deixa eu fazer esse desenho aqui, pra você entender. Por que a gente chama de funil de vendas, esse conceito? Imagina que aqui, eu tenho um funil. É um funil mesmo. Isso aqui é o formato de um funil. Em que, lá em cima, eu tenho diversos consumidores, que não entraram no funil de vendas ainda. Eles estão apenas passeando pelo shopping, mas eles ainda não experimentaram um pretzel. Só que uma dada hora, existe um anúncio. O que é o anúncio? O anúncio é, marca a entrada do funil. E esse anúncio aqui no caso, no caso da pretzel, é o oferecimento, a degustação. Então, aqui, eu marco a entrada do funil, eu marco a entrada do funil, através de um anúncio. Pode ser um anúncio no Instagram, pode ser um anúncio no Google. A partir daí, eu vou para a primeira etapa do funil. Então, esse funil, ele tem, ops, ele tem diversas etapas. Como assim, Conrado? Então, vamos lá, vamos falar aqui. Não, não é isso aqui não, peraí. É aqui. Ele tem diversas etapas. Então, a primeira etapa, do funil da pretzel, por exemplo, é a degustação. Então, eu tenho aqui, tem um anúncio, alguém me oferece, e aí, eu tenho aqui a primeira etapa, que é a degustação. A degustação, faz com que, isso aqui chama-se, topo do funil de vendas. Só que, nem todo mundo, que degusta, vai para a próxima etapa. A próxima etapa é, por exemplo, a ida até o quiosque. Então, tem gente que sai, na degustação. Tem gente que não continua, no funil de vendas. O funil de vendas, ele sempre é furado, ele está furado. Tem gente que sai daqui. Então, o que acontece aqui? O funil de vendas, ele está furado, as pessoas não passam para a próxima etapa. Digamos que a próxima etapa, seja, a, ida ao quiosque. Então, aqui é, ida ao quiosque. A gente está usando a Prattson, a Mr. Prattson, como exemplo. Tem gente que vai ao quiosque, mas não passa para a próxima etapa. Então, algumas pessoas saem aqui. E a próxima etapa é o quê? É ter a negociação. É, por exemplo, perguntar preço. Tem gente que vai até o quiosque, mas, olha, vê quanto que é e vai embora. Então, aqui é a negociação. Não é uma negociação, de, ah, não, mas, você não me deixa mais barato, se eu pagar à vista? Não é isso. Mas, é ali, quanto que é? Ah, eu quero esse produto, eu quero aquele, eu quero de banana. Tem gente que entra na negociação, mas não compra. Tem gente que sai e vai embora, aqui, antes de comprar. E aí tem, de fato, a compra. Aí, aqui, esse cara vira um cliente. Então, antes eu tinha um interessado, na verdade, eu tinha aqui um anônimo, que a gente chama. O que é o anônimo? o anônimo é aquele, é aquela pessoa que nunca ouviu falar da minha empresa e que estava ali passeando, uma hora já viu um anúncio. Isso aqui é um funil de vendas. Isso aqui é um funil de vendas. Isso aqui é todo funil. Então, quando você tem um funil de vendas, você tem um processo. Um processo que é passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Então, existem funil de vendas muito maiores. Imagina que eu tenho um funil de vendas de uma empresa que instala SAP. É um funil muito maior. Não adianta ter só o anúncio. Não adianta ter só um perfil no Instagram. Não adianta só ter uma página no LinkedIn. Não, não adianta. Não é só isso. Tem que ter muito mais etapas para daí a pessoa chegar até a compra. E essas etapas, o que elas fazem é aumentar o nível de interesse. Um funil de vendas, vou fazer um desenho aqui. Um funil de vendas sempre aumenta o nível de interesse. Vamos entender o seguinte. Aqui eu tenho o anônimo. O anônimo. Uma pessoa que nunca viu a sua empresa. Não sabe nem quem você é. E esse anônimo, o seu objetivo é transformá-lo em um cliente. Transformá-lo em um cliente. Só que, como que esse anônimo, ele vai se transformar em cliente? Aumentando o nível de interesse dele e conhecimento a respeito da sua empresa. Então, primeiro ele tem que conhecer a sua empresa. Depois que ele conhece a sua empresa, ele tem que gostar do que ele vê, porque senão ele nem continua. Depois de ele gostar do que ele vê, ele tem que confiar na sua empresa. Depois de ele confiar na sua empresa, aí ele vai para uma negociação, porque ele confia, e a partir daí, ele se torna um cliente. Essas etapas, conhecer, gostar, confiar, entrar na negociação e comprar, são etapas de aumento de nível de interesse. Então, o que eu tenho aqui, se eu for colocar aqui uma gradação, isso daqui é aumento do nível de interesse. Quanto mais interessado um consumidor está, maior é a chance dele comprar. Então, quanto mais interesse na sua marca, no seu produto ele tem, maior é a chance dele se tornar um cliente. E como é que você aumenta o nível de interesse? Através das várias etapas do funil de vendas. Através das várias etapas de um funil de vendas. E uma das etapas é a degustação, que é a primeira etapa, que é o anúncio, até que ele chegue até o final. Então, não adianta você achar que o seu site, ele vai fazer o papel de um funil de vendas. O site morreu, quando eu falo site morreu, porque, cara, hoje não é mais o site. Não existe mais aquela coisa, eu tenho um site, então eu tenho uma ferramenta que vai levar a minha empresa ao sucesso. Não vai. Ou então, eu tenho um perfil no Instagram, então é por isso que agora a minha empresa vai ser salva e eu vou ganhar muito dinheiro. Não vai. Não é uma coisa só. É uma sequência de coisas. O funil de vendas é de fato aquilo que vai fazer a sua empresa performar. A maneira como as vendas acontecem mudou por causa da internet, obviamente, porque hoje você consegue criar um funil de vendas online em que ele finaliza na venda offline. O funil de vendas de uma escola, por exemplo, você pode oferecer algo gratuito para que, por exemplo, uma visita, por exemplo, uma palestra, assim como a Pretzel, a Mr. Pretzel, apresenta uma degustação. Você também pode dar uma degustação. E muitos funis, eles começam na degustação em alguma coisa gratuita. Uma palestra gratuita, uma videoaula gratuita, um livro gratuito, um e-book gratuito. Você lembra quando a gente tinha os, se eu não me engano, os Hare Krishnas distribuindo incensos gratuitamente? Era um incenso e um livrinho. Acho que era um livrinho e ele vendia um incenso, né? Alguma coisa assim. E o que era aquilo? Ele dava alguma coisa gratuita para que você prestasse atenção nele. É o anúncio, né? Que faz você prestar atenção e entrar no funil e a partir daí ele vendia alguma coisa para você. Que acho que era o livro que ele vendia. Então, ele tinha um funil de vendas. Ele escolheu um público, geralmente era em ônibus. Não sei se você lembra disso. Geralmente era em ônibus. Ele escolhia um público, depois ele fazia um anúncio que era oferecendo um incenso para chamar atenção. Depois disso, você aceitava o incenso, ele começava a conversar e a partir daí ele entrava numa venda que era o fundo do funil que é a negociação para você comprar ou não. E devia dar certo porque aquilo durou muito tempo. Ok? Então, o que eu quero que você entenda aqui nessa aula é que não existe mais aquela coisa do já que eu tenho um site, então agora eu vou vender mais. Talvez você até já saiba disso. E não existe mais também já que eu tenho um perfil no Instagram, agora eu vou vender mais. Agora que eu tenho uma conta business no WhatsApp, agora eu vou vender mais. Eu tenho um bom produto, então eu vou vender mais. nada disso hoje é suficiente para a venda acontecer. Para você fazer uma venda acontecer, você tem que ter um funil de vendas que são várias etapas em um processo contínuo, um processo estruturado, mensurável, em que você melhora cada etapa do processo assim como uma linha de produção em que entra matéria-prima que é cliente e sai... que entra matéria-prima que é consumidor, não é cliente, é consumidor e sai cliente lá do outro lado. Ok? É isso. Até a nossa próxima aula.